Mais um desafio para Guilherme Sarda. Cara, você mandou bem lá naquele Street Fighter 2, zoado, não entendi. Ah, eu não acredito, cara. Street Fighter 02. E esse aqui é o 02. Ha ha. É meio pirata, né? Ou não? Eu acho que é, né? O jogo saiu em 95, esse cara estava fazendo um jogo para você não entendia ainda. Então, mas esse aqui é... Esses jogos não devem ter nem cartucho, será? Será que não é tipo aquelas versões que a galera se lança só em ROM? É bem possível, porque em 95 vai lançar cartucho, depois o pessoal já tem, não tem 34. Vamos ver. Nossa, cara, tem tudo isso de personagem, eu não entendi. Tem uns que parece meio repetidos, não parece? Olha no meio ali, ó. Só tem o Ryu, o Ken, o Charlie e a Chun-Li. Tá. Eu vou de Ryu, de novo, por causa especial, porque quero ver as perguntas especiales do Ken ou do Charlie aqui. É mais fácil do que aquele... Ó, a animação é igualzinho do jogo. Os personagens são pequenos, ó. Nossa, cara, é mesmo lixo, cara. Não, esse é mais fácil. O Raduco não aparece, ó. Ah, como assim? Ah lá, porque não tem memória suficiente, cara. E quando aparece, o personagem some. Ah lá. Ah não, esse aqui eu dominei. Esse aqui será que é o Shoryu aqui? Dá uma rasteira pra você ver o que acontece. Não, acerta a rasteira. Ah lá, ele voa longe. O melhor combo, rasteira e Shoryu. Talvez dá pra dar um Raduco em treta aqui. Raduco o quê? Ó, nos Street Fighters tem uma oposição da tela que você consegue dar magia e prender o cara no canto e o cara pro laço da Shoryu. Só que como esse jogo não tem Shoryu aqui, dá pra tentar fazer com um chute. Ó. Ah, descobriu, mãe. Foi sem apelar. É, você tá apelando, Sérgio. É. Ah, eu tô meio especial. Tomei nada. Esse viebo dormiu nas costas dele ainda. Dá especial aí, Sérgio. Oh, louco. Acertei. Será que dá pra outro? Dá pra dar a hora que você quiser. Não tem barra de nada aí. Será que é assim? Não tem barra de nada aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, cara. Melhor jogo. Ah lá, dá pra travar a tela. Vai queimar o jogo. É, vai explodir o computador. O que você fez? Você soltou um atrás do outro? É, você tá infinito. Nossa. Só que o especial parece que dá o mesmo dano. Olha, ele tem os dois ainda. Ah, não. Que bugado, cara. Nossa, que jogo lixo, cara. Mas o que você achou melhor? Esse ou o outro? Ou o Street Fighter 2? Entendinho. Esse é melhor, não é? Acho que os dois são realmente nojentos. Sério? Sabe que de jogos da Capcom, assim, que tiveram... Macaco? Que tiveram... Ele tem Tazumaki? Vamos ver. Conta aí, jogos da Capcom o quê? Que, tipo, tem alguns jogos que a Capcom lançou jogo por Intendinho quando já tinha Super Nintendo ou os jogos do Super Nintendo, né? Sim. Tipo, o Mega Man 6 foi desenvolvido simultaneamente com o Mega Man X. Aquele Tiny Toons também já foi em 99. Sim, sim. E um dos que é muito bom, inclusive a fita é caríssima pro Nintendinho, é o Final Fight do Nintendinho, o Mighty Final Fight. Ah, é? Aham. Em vez deles tentarem portar, eles falam, ah, meu, já que vai ter que lançar, vamos fazer um jogo diferente. Olha lá, ó. E é bom o jogo? Ó, ó. Ele vai vir no facão. Uau, é assim, não terminar o vídeo assim. Vamos. Só uma apelação. Vou tentar fazer isso e falar ao mesmo tempo. Não é apelação, é técnica. É... Aí eles falaram assim, ah, vamos fazer... Não, mas se não dá pra fugir, é apelação. Não, mas não dá pra fugir porque ele tá fazendo a mesma coisa o tempo todo. Aham. E tem uma placa com o cara lá escrito, ó. Sei, yak. Os caras não saberem escrever nem sei e é. Então, aí o Mighty Final Fight eu quero matar diferente. Quero matar de Super. Será que tem animação na tela? Nossa, viu? Opa. Ele é bem feito, cara. Muito bem feito. Ele é feito com os bonequinhos desenhadinhos, assim, sabe? Tipo, os personagens do Final Fight, a criancinha. Que massa. E a fita é caríssima, assim. Tipo, uns 200 reais aqui no Brasil. Que top. Ae, ganhou. Só. É que eu matei aquele personagem, eu vou ter que matar... Será que eu tenho que matar todos? Todos. É. Isso é um bom jogo. O melhor jogo. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Guilherme Sarda apelando aqui contra os oponentes. Qualidade. Valeu, Sarda. Valeu. Desafio qualquer um aí. Melhor de 10 aqui valendo... Valendo o almoço aqui no 02 Alpha de Ness. Tchau. 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 Tchau.